Olá, senhoras e senhores, estamos iniciando mais um bloco do tema regulamento disciplinar da PMMT. Como nós já dissemos, pode ser chamado também de decreto número 13-29-1978. Continuando, nós temos agora o regulamento dizendo para todos os policiais militares, tanto da ativa quanto da inatividade, quais são as autoridades competentes para aplicar o RDPM. E então, ele vem estipulando quem que são competentes para aplicar esse regulamento disciplinar. É claro que são competentes para aplicá-lo. Um, nós seguimos uma hierarquia da Secretaria de Segurança Pública. Nós estamos dentro do Estado, dentro do governo executivo, e nós temos como figura o chefe da Polícia Militar, o governador do Estado de Mato Grosso. O governador do Estado de Mato Grosso pode aplicar o regulamento disciplinar, pode aplicar a punição a todos os integrantes da Polícia Militar, ou seja, policiais militares da ativa, da inatividade, os policiais que estão dentro do rol de hierarquia da própria PM, nos comandos regionais, unidades policiais militares, batalhões, companhias, pelotões, núcleos. E também pode aplicar sanção disciplinar a todos aqueles policiais militares que estão à disposição em órgãos, tanto do Poder Executivo ou qualquer outro poder da Seara Federal ou Municipal, que eles estão à disposição de outros órgãos. Então, temos como figura inicial, no topo, o governador do Estado de Mato Grosso. Em segundo, vem o secretário de Segurança Pública. E o secretário de Segurança Pública do Estado tem uma restrição em relação aos policiais militares, ou seja, ele pode aplicar o regulamento disciplinar apenas aos policiais militares que estão à disposição dele. Não temos a Secretaria de Segurança Pública. Nós sabemos que existem policiais militares que trabalham ali na Secretaria de Segurança, seja no CIOSP, seja em qualquer outro setor administrativo da secretaria. O secretário de Segurança Pública, então, ele pode aplicar a disciplina em sanções disciplinares aos que estão à sua disposição, na sua secretaria. Ele não pode aplicar o regulamento disciplinar, por exemplo, aos policiais militares que estão em batalhões, unidades policiais militares, porque esses estão vinculados ao comandante-geral da instituição. E nós verificamos que o nosso comandante-geral da instituição está como autoridade número 3, ou seja, abaixo do governador do secretário de Segurança, o comandante-geral aplica o RDPM a todos que estiverem sob o seu comando. Então, senhores, quem que está sob o seu comando, o comando do comandante-geral da PM? Todos os policiais militares trabalham na atividade fim, no operacional, como também aqueles policiais militares que trabalham no setor administrativo. Então, nós temos companhias, nós temos batalhões, companhias independentes, comandos regionais. Nós temos também todos que trabalham no setor administrativo do comando-geral. Todos estes que fazem parte da organização básica da PM estão sob o comando do comandante-geral da PMT. E aqueles que estão à disposição de outros órgãos? O comandante-geral pode aplicar uma sanção disciplinar a todos aqueles que estão à disposição do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Secretaria de Meio Ambiente, a SEMA. Ele pode aplicar também, desde que o secretário, o governador de Estado, encaminhe o fato para que o comandante-geral tome providência. Então, na prática, senhores, o secretário de Segurança, verificando que um policial militar houve um desvio de conduta durante um serviço ali na Secretaria de Segurança, ele faz a comunicação e encaminha via ofício toda a documentação para quem? Para a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso tomar providência. Na prática, a Secretaria de Meio Ambiente, o secretário, encaminha qualquer desvio de conduta, um ato de um policial que venha cometer uma indisciplina ali durante o serviço, ele encaminha para a Polícia Militar. Assim acontece com também os membros do Tribunal de Justiça, os assessores militares da Secretaria de Fazenda, Tribunal de Contas. Na prática, encaminham para o comandante-geral, e aí o comandante-geral acaba remetendo para a Corregedoria, para que a Corregedoria possa instaurar um procedimento contra aqueles policiais militares que estão também à disposição de outros órgãos. Segundo a lei, segundo o decreto 1329, o comandante-geral aplica o RDPM aos que estiverem sob seu comando. Quatro, o secretário-chefe da Casa Militar aos que estiverem sob a sua chefia. Nós não temos uma, hoje, atualmente, uma secretaria da Casa Militar que está ligada à segurança do governador e dos seus secretários? Essa secretaria da Casa Militar tem um secretário da Casa Militar, que é um coronel da Polícia Militar, e ele aplica o RDPM a todos aqueles que fazem parte do seu comando, da sua secretaria da Casa Militar. Já me perguntaram, ah, major, e se acabar a secretaria da Casa Militar? Nós vamos aplicar, por analogia, o RDPM ao gabinete de segurança institucional, que vai também fazer o mesmo trabalho de segurança do governador, que provavelmente terá um coronel, um tenente-coronel, à frente daqueles policiais militares que não farão mais parte da Secretaria da Casa Militar, mas poderão fazer parte de um gabinete de segurança institucional ou qualquer outro nome desse departamento. É claro que é interessante que o governador do estado de Mato Grosso estabeleça, via portaria, via lei estadual, como é que vai se comportar esse órgão dentro da organização estadual. E é interessante também que o comandante-geral da Polícia Militar baixe uma portaria, colocando todos os policiais militares que farão parte desse futuro gabinete de segurança, sob a disposição, e temos que atualizar também a lei de organização básica da PM, que nós sabemos que a lei complementar 386 é do ano de 2010, e precisa ser atualizada para que caibam também todas essas pessoas para que seja feita a disciplina nos quartéis, em todos os órgãos. Senhores, temos como uma figura, após o secretário da Casa Militar, autoridade competente, o chefe do Estado-Maior. Quem é o chefe do Estado-Maior hoje? Nós temos o comandante-geral da PM e o comandante-geral adjunto. E o 02 nosso, ele também tem a função de chefiar o Estado-Maior da instituição. Então, quando nós falamos chefe do Estado-Maior, nós estamos falando de comandante-geral adjunto. Quando nós falamos de subchefe do Estado-Maior, nós estamos falando do 03. Nós temos também o comandante de policiamento da capital e o comandante do policiamento interior. Senhores, como assim comandante de policiamento da capital e comandante de policiamento interior? Nós temos que ter em mente e refletir que nós estamos falando de um decreto antigo, de 1978. Então, para vocês interpretarem os artigos, nós temos que fazer uma regressão, ou seja, voltar até o status quo de 1978. Antigamente, não existiam comandos regionais. Existia um comando de policiamento para a capital, ou seja, incluía Cuiabá e Varzé Grande, era um coronel que era o comandante do policiamento da capital. E existia um coronel também que era o comandante do policiamento do interior. Ou seja, todos os municípios do interior ficavam sob a tutela, sob o comando deste coronel. Então, eram comando de policiamento da capital e policiamento de comando do interior. E hoje, como que é? Esse policiamento da capital se desmembrou em CR1, Cuiabá, e CR2, Varzé Grande. E o comando de policiamento do interior, que era único, hoje nós temos de Varzé Grande até Peixoto de Azevedo, dividindo em vários comandos regionais, que os senhores vão aprender os comandos regionais na lei de organização básica da PM, quando os senhores tiverem essa aula, essa instrução. Então, senhores, quando se falar comando de policiamento da capital, RDPM, e comando de policiamento do interior, entendo comandantes regionais, ok? E comandante especializado. Comandante de policiamento de área, comandante do corpo de bombeiros. Por que existe o comandante do corpo de bombeiros? Não está junto com o comandante geral, e sim no item 5, no rol de autoridade número 5. Senhores, em 1978, a polícia militar era única, unificada com quem? Com o corpo de bombeiros. Quando que houve essa separação da PMMT com o corpo de bombeiros do estado de Mato Grosso? Em 1994. Então, o comandante do corpo de bombeiros, naquela época, em 1978, vinha no rol de autoridades, no mesmo nível do comandante geral adjunto e do 03, dos comandantes regionais. Se for aplicado o RDPM, Regulamento Disciplinar, aos bombeiros militares, é claro que lá no corpo de bombeiros, o comandante geral, por analogia do corpo de bombeiros, estará no mesmo rol de autoridades competentes do comandante geral da polícia militar. Após essas autoridades, nós temos no item número 6, ajudantes geral, comandantes e subcomandantes do OPM. Senhores, os senhores que vão estudar várias legislações, lobby, lei de fixação de efetivo, estatuto da polícia militar, lei de promoção de oficiais e praças, vão verificar que tem algumas terminologias que em algumas leis é UPM, nas leis atuais, unidade policial militar, é a terminologia mais atualizada. E no RDPM, como ele é antigo, de 78, nós utilizamos OPM, que quer dizer Organização Policial Militar. Organização Policial Militar, nos dias de hoje, é chamado de UPM, Unidade Policial Militar, ou seja, batalhões, comandos regionais, companhias independentes, estão no rol de autoridades. Número 6, comandantes e subcomandantes de batalhão, por exemplo, primeiro batalhão, quarto batalhão, vigésimo quarto, vigésimo quinto. Comandante de subunidade, comandante de companhias, aos que servirem sob suas ordens. Então, comandante de batalhão, a todos os seus subordinados. Comandante de companhia, a todos os seus subordinados. E por último, no rol de autoridades competentes para aplicar o RDPM, nós temos o número 7, os comandantes de pelotões destacados, aos que servirem sob suas ordens. os pelotões, que antigamente a gente chamava de pelotões destacados, hoje nós verificamos que existem os núcleos policiais militares, que é a menor unidade policial militar, nós somos os núcleos policiais militares, os NPM. Observação número 1, a competência para aplicar as prescrições contidas nesse regulamento é conferida ao cargo e não ao grau hierárquico. Senhores, grau hierárquico é capitão, major, tenente coronel, coronel. Mas não é porque ele é coronel que ele vai comandar e vai ter autoridade naquela circunscrição sob o comandante, por exemplo, de um batalhão. Como assim, major? Uma coisa é o grau hierárquico. Capitão, major, tenente coronel, coronel. Isso aí, pela própria hierarquia, já temos as diferenças dos postos e da autoridade. Porém, não é porque ele é coronel, ele é comandante regional de Cuiabá, que ele vai dar ordem lá em Varzegrande, que ele também vai ter autoridade para aplicar uma punição ao policial militar lá de Sinop. Sabemos que a autoridade aqui é conferida ao cargo. Quem que pode aplicar a disciplina aos seus subordinados em Sinop? É o comandante regional de Sinop. Independente se esse comandante regional ele é tenente coronel ou até major, por exemplo. quem deve aplicar a punição aos policiais militares de Sinop é o comandante regional de Sinop. O próprio Código Penal Militar e Processo Penal Militar diz que a autoridade é devida à circunscrição e hierarquia e comando. então a autoridade para aplicar a punição a sanção disciplinares e tudo que está descrito no RDPM é conferida ao cargo e não ao grau hierárquico. Não é porque eu sou coronel eu sou comandante regional 1 de Cuiabá que eu vou aplicar punição policial militar por exemplo de Primavera do Leste porque lá é comando regional é tenente coronel por exemplo. Então cada um no seu quadrado. Então para aplicar a disciplina para aplicar as prescrições contidas no RDPM seguimos também o poder conferido ao cargo e não ao grau hierárquico. Observação número 2 a competência conferida ao chefe de sessão e assessorias limita suas ocorrências relacionadas a atividades inerentes ao serviço de suas repartições. Nós não temos os setores administrativos na PM então nós temos ali dentro dos setores chefe de sessão aquele chefe de sessão ele pode aplicar o RDPM aos policiais militares da sua sessão apenas. Então se o policial subordinado chegou atrasado se ele teve um ato que não coaduna com os regulamentos internos da polícia militar quem fará a disciplina desses policiais militares que atuam naquela sessão administrativa é o chefe do setor é o chefe da sessão apenas aqueles que trabalham sob o seu comando. Senhores a título de curiosidade os comandantes de NPM eles podem instaurar procedimentos administrativos eles têm uma restrição já falei que a menor unidade policial militar são os núcleos geralmente em municípios pequenos Vera Marcelândia Itaúba Gaúcha do Norte por exemplo são núcleos policiais militares e eles têm uma restrição os comandantes do NPM eles podem apenas instaurar o termo acusatório previsto pela portaria 219 do QCG eles podem apenas instaurar o termo acusatório então fica como uma curiosidade para quem tem dúvida quanto a instauração de procedimentos senhores já falamos como que deve ser feita a ordem do superior para o subordinado como o subordinado deve interpretar essa ordem verificamos todas as autoridades competentes para aplicar o RDPM e agora o regulamento vem trazendo como que deve ser feita a comunicação daquele desvio de conduta disciplinar como que deve ser feita a comunicação do fato com indícios de transgressão disciplinar quando a gente vai fazer a comunicação nós do meio militar nós temos que fazer a devida participação ou seja temos que fazer uma parte que é em formato de ofício essa parte aqui é bem tranquila os senhores já aprenderam no curso de formação de soldado nós vamos apenas relembrá-los de alguns pontos todo policial militar que tiver conhecimento de um fato contrário à disciplina deverá não é poderá deverá é ordem obrigatório participar para o seu chefe imediato por escrito ou verbalmente então se for um fato grave que vai ter repercussão estadual repercussão nacional você tem que comunicar o seu comandante imediato de forma célere o mais rápido possível por escrito ou até mesmo verbalmente se for verbalmente deve confirmar a participação por escrito no prazo máximo de 48 horas como vai ser um fato que vai dar repercussão vai dar mídia você já informa seu comandante de imediato verbalmente mas no outro dia no próximo dia você o comunica formalmente através da parte por escrito como deve ser feita a parte a parte o documento deve ser feito de forma clara concisa e precisa então tem que ser uma parte não precisa complicar demais e nem narrar os fatos ipses literes de como foi de como aconteceu e ficar loucubrando demais então seja objetivo claro preciso o mais simples possível para que o seu comandante possa entendê-lo deve conter os dados capazes de identificar as pessoas saber nomes de pessoas se possível coisas envolvidas o local onde se deu o fato a data a hora da ocorrência e caracterizar circunstâncias que envolveram sem anotem sem tecer comentários ou opiniões pessoais eu acho que aquele policial militar ele cometeu um ato de adultério contra aquela outra pessoa e começa a fazer comentários que não convém com a ética e com a moral policial militar comentário pessoal que você acha da pessoa que você deixa de achar não é instrumento não é tema para se colocar numa parte num instrumento oficial num documento oficial que possivelmente seu comandante terá que tomar providência e instalar um devido processo legal senhores o policial militar pode responder pelas ofensas que escrever na parte não é porque você está comunicando um fato para seu comandante que você vai humilhar o outro policial militar que você vai humilhar seu companheiro de farda tome cuidado com opiniões pessoais e termos jocosos termos chulos que muitas vezes o policial militar coloca na parte para denegrir a imagem do outro policial militar e ele pode inclusive acabar sobrando sanções administrativas e até mesmo intervenções por parte do outro policial através de ações judiciais então o policial militar ele pode responder inclusive pelas ofensas que escrever na parte se a ocorrência exigir uma pronta intervenção mesmo sem possuir ascendência funcional sobre o transgressor pode inclusive prendê-lo em nome da autoridade competente dando ciência a essa pelos meios mais rápidos da ocorrência e das providências em seu nome tomadas senhores esse é uma parte do rdpm polêmica veio do exército veio do regulamento do exército brasileiro mas que nós consideramos polêmico e não haveria necessidade de estar no nosso regulamento disciplinar ora senhores na nossa constituição federal já traz que todo cidadão ele só poderá ser preso em flagrante delito ou por uma ordem judicial por escrita inclusive os militares mesmo que não tenha ascendência ou grau hierárquico superior contra esse outro militar ele verificando que o fato ocorreu em flagrante delito ele deve tomar uma providência para evitar um mal maior a nossa constituição federal por exemplo ela prioriza como bem jurídico a vida se eu verificar que a vida de um terceiro está sendo colocada em risco eu tenho que tomar as providências de caráter urgente para que se evite aquele mal maior que a perda da vida de algum cidadão que eu estou verificando está em situação de flagrança eu tenho que tomar providência mesmo que eu tome providência contra um militar que às vezes tem ascendência funcional sobre a minha pessoa ou até mesmo ele tem uma hierarquia superior então todo cidadão poderá prender em flagrante delito o policial o agente de segurança pública deverá prender em flagrante delito a constituição federal não restringiu os militares só superiores hierarquicos podem realizar prisões contra subordinados é claro senhores que no nosso meio militar nós fazemos isso mas seguimos protocolos quem que é autoridade competente para estar ciente de toda disciplina ali do quartel e naquela na região seguimos a lei penal militar autoridade segue a circunscrição a hierarquia e o comando se está envolvendo uma situação complicada está gerando tumulto em determinada localidade e o policial ele é mais graduado que eu ou ele é mais antigo ou ele é tem um posto superior é meu é claro que eu vou pedir uma intervenção de um superior para se estar presente no local vou pedir para o meu comandante de batalhão estar presente no local ora se ele é major tenente coronel vou pedir para um comandante regional estar presente no local para tomar todas as providências possíveis mas é claro sendo em flagrante delito a Constituição Federal não fez restrição alguma o agente de segurança pública deverá intervir independente de hierarquia para evitar se um mal maior e no caso da Constituição Federal defender a vida e no nosso entender por estes motivos não haveria necessidade de realizar uma prisão em nome de autoridade superior em nome de autoridade competente haja vista que constitucionalmente já tem uma previsão em relação às prisões em flagrante delito senhores observações quanto a parte só apagar aqui rapidinho observação número um nos casos de participação de ocorrência com policial militar de organização diversa daquela que pertence signatário da parte deve o signatário quando fala signatário é aquele que escreveu a parte é aquele que realizou que fez a parte que confeccionou a parte deve informar a ocorrência referida à autoridade a que estiver subordinado olha ora ocorreu uma via de fato entre o policial militar do primeiro batalhão e um policial militar do quarto batalhão em Varzé Grande eu sou fui atender ocorrência eu trabalho no quarto batalhão em Varzé Grande né é claro que eu vou fazer a comunicação via parte para o meu comandante imediato nesse caso comandante do quarto batalhão como envolve policiais de unidade diferente um é do CR1 e o outro é do CR2 o comandante do quarto batalhão é claro através do seu comando regional vai encaminhar para o superior do comando regional 1 superior do comando regional 2 na prática esse procedimento será instaurado pelo corregedor da polícia militar do estado de Mato Grosso observação número 2 autoridade a quem a parte disciplinar é dirigida deve dar a solução no prazo máximo de 4 dias úteis anota senhores a solução da parte autoridade a quem ela foi dirigida deverá dar a solução o que é dar a solução senhores é dizer para os signatários quem realizou a parte qual foi a providência tomada despachei para o comandante regional sugerindo instaurar sindicância investigativa ou sindicância acusatória para apurar o fato ou então não verifiquei dentro durante toda a comunicação e durante todo o deslinde do fato e algumas diligências que foram realizadas verifiquei que não há necessidade de instaurar procedimento para investigar o caso então mandei que se arquivasse a sua parte então essa é a solução qual que é a providência que foi tomada pela administração pública no caso autoridade em que foi realizada a parte qual que é o prazo para ser feita a solução para ser feito o despacho ou a tomada de providência quatro dias úteis o edital a banca que faz a sua prova gosta muito de datas e prazos então anote quatro dias úteis e poderá ser prorrogado dependendo do fato por 20 dias e aqui não fala se é 20 dias úteis aqui fala apenas 20 dias então entendemos como 20 dias corridos ok poderá ser prorrogado por mais 20 dias observação número 3 autoridade que receber a parte não sendo competente para solucioná-la deve encaminhá-la a seu superior imediato é claro eu tenho a patente de major se chegou uma parte de um sargento para mim falando do envolvimento de um tenente coronel o que eu devo fazer sugerir pedir providência para a autoridade superior a mim que é o comandante regional no caso coronel aí sim ele poderá tomar providência haja vista que o meu grau hierárquico é menor do que um tenente coronel observação 4 no caso de ocorrência disciplinar envolvendo policiais militares de mais de uma OPM caberá o comandante imediatamente superior da linha de subordinação apurar ou determinar a apuração dos fatos ou seja senhores estou em Varzé Grande dentro do comando do regional 2 e houve um problema uma via de fato entre o policial militar do 4º batalhão e um policial militar do 25º ambos são do mesmo regional do comando regional 2 quem que é o comandante que vai tomar providência que vai apurar o fato o comandante do 25º ou o comandante do 4º batalhão ora chegou a comunicação para o comandante do 4º batalhão apurar e o seu subordinado do 25º também fez a parte para o seu comandante do 25º os dois foram cientificados é claro que vai responder aquele que primeiro tomou a providência então se o comandante do 25º por exemplo já instaurou uma portaria de sindicância causatória quando esse comandante for instaurar uma portaria e verificar que o outro policial já está respondendo por uma sindicância ele encaminhará toda a documentação que chegou a ele aquele primeiro que instaurou no caso comandante do 25º e aí vai anexar toda a documentação nesta portaria de sindicância causatória então esta portaria instaurada depois vai se tornar sem efeito e toda a documentação deve ser encaminhada ao que primeiro instaurou ou caberá o comandante imediatamente superior da linha de subordinação se verificar também é do 4º batalhão do 25º poderão ambos encaminhar as partes para o comandante regional 2 para que ele também tome as providências já vista que ele é superior ao 25º batalhão e é superior ao 4º batalhão observação número 5 deixa eu só apagar aqui senhores observação número 5 no caso acima a instauração e apuração será de competência da corredoria geral da PMT conforme portaria 219 ou seja se tratar-se de comandos regionais diferentes quem deve instaurar os procedimentos as portarias será corredoria da PMT no caso de ocorrência disciplinar envolvendo militares das forças armadas bombeiros e policiais militares senhores em que pese a Constituição Federal disser que nós somos forças auxiliares das forças armadas a polícia militar o corpo de bombeiros são instituições autônomas independentes administrativamente operacionalmente orçamentariamente em que pese nós policiais militares tratarmos os militares as forças armadas com respeito com deferência nós somos totalmente independentes administrativamente a eles então se tem um policial militar que entrou em vias de fato com soldado do exército e com soldado do corpo de bombeiros a polícia militar deve instaurar um procedimento para apurar a conduta do policial militar o comandante do exército vai instaurar um procedimento para apurar a conduta do soldado do exército e o comandante do bombeiros vai apurar a conduta do bombeiro através de um procedimento que vai instaurar também no corpo do bombeiro então uma via de fato entre soldado da PM do exército e soldado do bombeiro cada instituição deverá tomar as suas providências quem que vai poder sancionar disciplinarmente o policial militar comandante geral da PM e o soldado do bombeiro quem tomará providência em relação a punição a ele comandante do bombeiro e a mesma coisa para o soldado do exército em relação ao comandante do exército cada instituição deve apurar as responsabilidades referentes aos seus militares subordinados informando pelos canais hierárquicos sobre a ocorrência as medidas tomadas que foi por ela apurado ao comandante militar da área senhores e aí nós chegamos num tema importante para sua prova que é o conceito de transgressão disciplinar o que que vem a ser transgressão disciplinar e vem o artigo 12 e o artigo 13 dizendo o conceito de transgressão disciplinar transgressão disciplinar é estudem anote isso aqui que vai estar com certeza na sua prova qualquer violação dos princípios da ética dos deveres e das obrigações policiais militares na sua manifestação elementar e simples e qualquer omissão ou ação contrária aos preceitos estatuídos aonde estatuídos aonde em leis regulamentos portarias normas disposições e aí vem sua parte final desde que não constitua crime e essa parte final acabou gerando grande dúvida então quer dizer que se for crime não vai ser apurado porque não é transgressão disciplinar nós sabemos que o crime ele traz transgressões disciplinares residuais enquanto o crime fica na esfera penal criminal nós temos que apurar transgressão disciplinar que fica na esfera administrativa já falamos lá nos primeiros slides lá no bloco um nós falamos sobre os princípios constitucionais e falamos também que nós temos esferas independente princípio da independência das instâncias nós não ficamos vinculados à esfera criminal nem tampouco à esfera criminal a esfera administrativa então nós acreditamos que foi uma falha legislativa que que é isso senhores na hora de escrever o nosso regulamento nós acreditamos que houve uma falha legislativa não haveria necessidade de colocar essa terminologia desde que não constitua crime o que acabou gerando grande dúvida tanto dos policiais militares e até alguns advogados que militam na área tal artigo foi escrito de forma equivocada deixando dúvidas quanto ao conceito excluindo o que não seja crime na verdade os crimes serão julgados pelos juizados criminais enquanto as transgressões disciplinares pelas autoridades competentes da polícia militar logo pode ocorrer que de um crime derive várias transgressões disciplinares resultando em punição disciplinar pela autoridade administrativa e ao mesmo tempo a sanção penal criminal pelo juiz competente conforme nós já falamos lá na primeira aula então anote o artigo 12 estude o conceito de transgressão disciplinar que vem também descrita no artigo 13 senhores o artigo 13 no artigo 12 a gente já falou o que é transgressão disciplinar e vem o artigo 13 dizendo são transgressões disciplinares um todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policial militar que esteja onde? no anexo então o artigo 13 item 1 já vem dizendo quais que são as transgressões disciplinares são aquelas que estão no rol do anexo então é um critério objetivo está descrito a transgressão disciplinar aonde? no anexo são cento e poucas transgressões disciplinares nós vamos falar sobre elas no bloco final então aqui já tem um caráter restritivo transgressões disciplinares são aquelas do anexo ponto ok? já definiu e o item 2 vem trazendo são todas as ações ou missões ou atos não especificados na relação do anexo não estão no anexo mas afetam a honra pessoal o pundonor policial militar o decoro da classe o sentimento do dever e outras prescrições contidas no estatuto policial militar leis e regulamentos bem como aquelas praticadas contra regras e ordens de serviço estabelecidas por autoridade competente ou seja enquanto no item 1 vem falando é tudo que está no anexo do RDPM o item 2 já amplia esse conceito dizendo não está no anexo do RDPM mas afeta o pundonor militar afeta a honra policial militar afeta as leis afeta as normas éticas morais da instituição ordem de serviço escala de serviço manual de procedimento operacional padrão normativas baixadas pelo comandante geral corregedor então ele acaba ampliando o que seja transgressão disciplinar que afete a honra pessoal pundonor policial militar decoro da classe sustentimento do dever ok senhores então no item 1 trata-se de um conceito restritivo especificando as transgressões escritas no anexo do RDPM já o item 2 é mais abrangente relacionando ao estatuto da PMMT leis e regulamentos por exemplo decretos provimentos portarias instrução normativa ordem de serviço etc atenção senhores muita atenção o conceito de transgressão disciplinar é assunto importante para ser tratado na sua prova então estudem o artigo 12 artigo 13 que com certeza poderá ser tratado na sua prova com isso senhores nós fechamos o nosso bloco terminando o conceito de transgressão disciplinar e continuaremos os próximos artigos no próximo bloco ok um abraço cliquinho 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 cliquinho